Música Alô internautas da São Felipe News, boa tarde, estamos aqui agora com mais uma edição do programa de frente com a gestão onde a gente vai estar entrevistando aqui no hospital de São Felipe a nossa enfermeira Normânia Caldas e a nossa amiga Ana Tápia Vem com a gente Boa tarde internautas da São Felipe News, estamos de volta com mais uma edição do programa de frente com a gestão onde a nossa convidada hoje em especial é a nossa amiga Normânia Caldas que vai estar falando um pouco do trabalho dela e do mês de outubro também, que é o mês da previsão contra o câncer de mama Normânia, muito boa tarde Boa tarde Ricardo Marques, boa tarde Léo, boa tarde também a todos os internautas que nos acompanham neste momento Bem Ricardo, eu já venho atuando no município, no âmbito da saúde já há cerca de 19 anos Iniciei em 2001 em vigilância à saúde, logo em seguida atenção básica e logo após rede hospitalar, onde eu estou aqui até hoje e hoje eu estou à frente, na verdade, da coordenação de enfermagem deste hospital, atuando como enfermeira e para mim está sendo um grande prazer poder estar aqui hoje com vocês, contribuindo um pouco com informações voltadas à prevenção do câncer de mama E para os nossos internautas, explica um pouco o que é o câncer de mama Bem, o câncer de mama, na verdade, ele é considerado hoje como o câncer que mais acomete as mulheres e mata em todo mundo Não é algo somente específico no nosso país, não E assim, é um câncer que, na verdade, é fácil de ser detectado e quando descoberto de forma precoce, a mulher tem uma chance maior de cura E quais são os principais fatores de risco para o câncer de mama? Os principais fatores de risco, na verdade, a gente conta com a questão genética quando a mulher tem familiares de primeiro grau com diagnóstico da doença como, por exemplo, mãe, filha, irmã A obesidade também é um fator de risco Hábitos não saudáveis de vida Pessoas sedentárias que não se alimentam adequadamente Mulheres que não amamentaram E também, distúrbios hormonais também são alguns fatores que contribuem para o surgimento da doença E assim, não, Mânia Para poder deixar a população mais atenta em relação à doença Quais são os sinais, os sintomas que as pessoas podem estar identificando o câncer? Bem, dentre os principais sintomas, a gente tem o surgimento de nódulo na mama É um nódulo palpável ou não Porque nem sempre é visualizado esse nódulo Por isso a importância de visitar um especialista De fazer os exames específicos para detectar a doença Além disso, temos também o surgimento de alterações simétricas na mama Onde você percebe uma alteração de mama Uma surge em tamanho maior que a outra De forma que chama atenção Alterações na característica da pele também Pode acontecer da pele ficar com aspecto tipo casca de laranja Como a gente costuma chamar Pode surgir também dor e secreção mamilar Sem que haja estímulo para isso A mama começa a surgir eliminação de secreção Pode ocorrer também O mamilho ele reverter Pode ocorrer também nódulo na região axilar Por isso a importância que a gente orienta a mulher a fazer o autoexame E não avaliar somente as mamas e sim a região axilar também Porque pode surgir nódulos ali E assim, é importante que você mulher Não espere agregar todos esses sintomas Todos esses sinais para buscar uma assistência médica Porque tem mulheres infelizmente que escondem isso Por até medo ou vergonha E depois que surgem todos esses sinais e sintomas Que vem buscar uma ajuda médica Quando infelizmente muitas das vezes Acaba sendo tarde demais Muito grande dos nossos internautas É a prevenção do câncer de mama do público masculino O que você tem a dizer para a população Para poder ter um alerta maior em relação a isso? Sim, muito importante, interessante essa abordagem, Ricardo Porque assim, no mês de outubro Que a gente vê muitas ações voltadas à saúde da mulher também Na verdade é importante a gente trabalhar isso o ano inteiro Não só focar no outubro E assim, o câncer de mama Na verdade não implica só o sexo feminino não O sexo masculino também Embora seja em menor índice Então assim, é importante também que todos nós tenhamos consciência disso E estejamos sempre também sensibilizando os homens também A fazerem também os exames periódicos, né? Estarem buscando também assistência médica E observar também suas mamas Porque pode também surgir alterações Não só nódulo Como também essas alterações voltadas também na mama feminina Como eu acabei de te dizer Alteração na região mamilar Alteração na pele Não só na coloração também Pode ocorrer irritação Pode ocorrer descamação da pele no local da mama Como também surgimento de nódulos também Não só na região mamilar Na mama na verdade Como também nas axilas também Nas regiões próximas Sim, agora fala um pouco pra gente Qual a importância do avanço tecnológico? Sim, o avanço tecnológico é cada vez mais preciso, né? Nós temos aí vários estudos E com surgimento de novas tecnologias mais avançadas Para que sejam realizados um diagnóstico precoce E preciso da doença Para que assim a paciente tenha uma chance maior de cura da doença E tratamentos cada vez mais avançados E que possibilitam essa mulher Na verdade, a um enfrentamento da doença De forma menos sofrida Posso dizer assim Isso Então, pra gente como está sendo voltadas essas ações Referentes ao mês de outubro Nas unidades de saúde Nos pontos de atendimento Como está sendo? Bem Ricardo, é aqui em nosso município Nós estamos desenvolvendo ações De forma contínua Nas unidades de atenção básica E aqui no hospital também Nós trabalhamos não só com a prevenção Como também estamos fazendo a questão da assistência Ginecológica Nós estamos trabalhando com educação permanente em saúde Fazendo palestras, salas de esperas Levando informação a essas mulheres Tirando dúvidas E temos aqui na unidade Atendimento com ginecologista Eles fazem as consultas Ultrassom Nós temos também atendimento de preventivo Focando aí também a questão da prevenção Também não só contra o câncer de mama Como também o câncer de colo de útero Que é um câncer que vem afetando também Muitas mulheres em nosso Brasil Nosso mundo, na verdade E na atenção básica Nós temos em toda a rede Também essa assistência também De atendimento ginecológico Atendimento com Atendimento médico De enfermagem Realização de preventivos E palestras Várias dinâmicas voltadas A questão da prevenção também É importante que todos saibam Das ações que estão sendo desenvolvidas Nas unidades E busquem uma assistência Isso mesmo, Ricardo E assim Eu não posso deixar de aproveitar Essa oportunidade também Para falar um pouquinho para vocês Da triste realidade Uma realidade com a qual nos deparamos Muitas vezes na assistência Que são com mulheres Acometidas com câncer de mama E câncer também do colo de útero Infelizmente é uma realidade Que é a qual nos deparamos E mulheres assim Da faixa etária jovem Mulheres jovens E que muitas desconhecem O simples exame de toque das mamas Que não tem esse hábito De realizar esse autoexame Então assim Eu peço a vocês mulheres A vocês também Que nos acompanham Homens também Que sensibilizem a todas Na verdade A estarem realizando o autoexame A estarem buscando assistência Nas unidades de saúde Ao detectar qualquer alteração Nas suas mamas E mesmo que não percebam alteração Como eu já falei para vocês Que às vezes Não surgem nódulos Mas que busquem Estar usufruindo dessa assistência Que o nosso município Também oferta para vocês E assim Às vezes também Nos deparamos com mulheres Idosas também Que tem um certo tabu E tem timidez Em buscar uma assistência Não querem fazer um exame De preventivo Tem vergonha Não querem expor seu corpo Para um profissional de saúde Para realizar o autoexame E assim Eu peço que vocês Que estão nos acompanhando Nesse momento Também Sensibilizem A essas mulheres Que vocês conhecem Da terceira idade Para que estejam também Buscando a assistência Nas unidades de saúde E nós estamos aqui sempre À disposição de todos vocês Para auxiliar no que for preciso Estaremos sempre à disposição Todos juntos Na luta contra o câncer de mama E o câncer de colo de útero Normânia Eu quero agradecer Pela sua participação aqui De frente com a gestão A gente agradece de coração E mulheres Se conscientizem Por isso as unidades de saúde O mais perto que vocês estiverem Porque lá vocês vão ter todo o apoio Porque a previsão do câncer Não é só no mês de outubro E sim por toda a vida Enfim, deixe suas considerações finais Para os nossos internautas Bem, Ricardo Primeiramente eu só quero Agradecer a vocês Pela oportunidade também De estar aqui hoje E assim A mensagem que eu quero deixar Na verdade Para todos que estejam Nos acompanhando neste momento É que sintam-se sensibilizadas Sobre a importância que há Do autocuidado Do autoconhecimento De você buscar assistência Nas unidades realmente Usufruir dos serviços Que nós estamos ofertando Para vocês E deixar claro para vocês Que o diagnóstico precoce É de fundamental importância Para a cura desta doença Continuando o nosso programa Estamos agora com a convidada Uma convidada moradora Aqui da cidade de São Felipe Onde vai estar falando um pouco Relatando a luta que ela teve Contra o câncer de mama A senhora Ana Tápia Boa tarde Boa tarde Como ele já falou Me chamou Ana Tápia Eu fui acometida por um câncer de mama Eu fui acometida por um câncer de mama Mas graças a Deus Já superei tudo isso Já passei por todas as fases Que tive que passar Foi duro, né? Quando eu tive o diagnóstico Mas graças a Deus Eu superei Fiz tratamento E hoje estou aqui Livre Curada Mas Não é fácil Quando a gente passa por isso Então as mulheres Façam seus exames O meu foi precoce Mas graças a Deus Eu descobri Antes do tempo Com 37 anos Foi descoberto E aí eu fiz a cirurgia Tirei a mama Fiz tratamento E hoje estou aqui Fiquei careca Fiz na quimio Caiu todos os pelos Mas eu estou aqui Cheio de cabelo Pintado E tudo mais No momento que a senhora Soube sobre a doença Qual a reação que a senhora Teve de imediato? Horrível Porque eu não esperava Não sentia dor Não sentia nada Por um acaso Eu fiz um exame E quando deu O diagnóstico Eu desmaiei Na sala do médico Que o choque Foi muito grande Mas depois Com os médicos Com minha família Com meus amigos O apoio Foi muito grande E aí Eu superei Fiz a cirurgia Depois da cirurgia Com o tratamento Foi horrível Porque você se sente feia Quando se vê careca Sem os pelos nenhum Então é muito feio Mas Mesmo assim Com a família Com os amigos Muito amor Que eu ganhei Muita compreensão Muita atenção Eu aí também Todo dia era uma peruca Tinha peruca De todas as cores Lenços Fazia Botar meus lenços E aí Passei por essa Realmente O apoio da família Nessas horas É muito importante O apoio da família É fundamental Os amigos A família Eu me lembro Que quando eu fui Fazer minha primeira Quimioterapia Tinha várias pessoas Me esperando Eu saí Eu fiquei até assustada Quando eu vi Tanta gente Eu digo Meu Deus Será que eu vou morrer E aí o pessoal Todo mundo Preocupado comigo E aí Nian Como é que você está Está sentindo o que? Eu só fiz dizer Estou com fome Quero ir comer Aí saímos Fui para a pizzaria E todo mundo E sempre assim Minha filha Foi fundamental Já foi muito importante Quando eu recebi a notícia Que eu tinha que fazer aqui Que meus cabelos iam cair Minha filha disse Minha mãe não se preocupe Eu vou cortar meu cabelo Ela queria cortar o cabelo Para fazer minha peruca Eu disse Não mãe Eu vou conseguir E eu vou fazer Ninguém teve coragem De raspar minha cabeça Eu também não tive Mas Caiu Eu usei meus lenços Eu usei peruca Ganhei Ganhei Uma peruca Que até hoje Me desfiz de todas Eu doei o hospital Mais uma Que foi de uma grande amiga Que me deu Do próprio cabelo Ela me deu Essa peruca E eu guardo As outras Eu doei Mas assim O amor O carinho De todo mundo Dos amigos Da família É fundamental E você tem que se prevenir E você tem que se prevenir A mulher tem que se prevenir Tem que fazer os exames Não só as mulheres Os homens também Eu lá no hospital Eu conheci três homens Que tiveram câncer de mama Então não é só as mulheres Os homens também podem ter Vem a ter o câncer de mama Então é melhor prevenir Que história linda da senhora Fiquei muito emocionado Com o seu relato Isso serve de apoio Para todas as mulheres Que descobriram a doença Recentemente Não desistam Porque tudo tem um começo O meio E o final Então é lutar Porque a gente vai vencer sim É só encarar a doença Com naturalidade Não se entregar E é isso Nomania fala um pouco Para a gente também Junto que está aqui Com a nossa amiga O que você está achando Da superação dela? É assim Eu sou uma pessoa suspeita Em falar, Ricardo Porque ela para mim É uma pessoa admirável Ela vem contribuindo muito Também aqui no nosso município Com informações Com mensagem de motivação Para todas as mulheres Que visitam as unidades Ela participa de vários grupos No município E assim É uma história linda De superação De luta E para mim Ela é um exemplo Realmente a ser seguido Eu fico muito feliz Em tê-la aqui Conosco Ela é sempre muito solista Quando a gente precisa dela Ela chama ali Ana Tápia Vem aqui participar com a gente De uma ação Ela vem Ela não mede dificuldade Então assim Ela se sente também Muito feliz Em poder estar Contribuindo Com esse relato de vida Na verdade E com isso Motivando as mulheres A superarem a doença Quero muito agradecer A senhora Por sua participação Muito obrigado E Que a senhora Siga em frente Com esse brilho Que a senhora tem Essa energia maravilhosa E leve como exemplo Para outras pessoas É eu que agradeço E aviso as mulheres Se cuidem Façam seus exames Se diagnosticar alguma coisa Não tenham medo Não escondam No outro relato Eu falei aqui Nós resgatamos Uma mulher Que ela teve o tumor E ela estava escondendo Ela não se cuidou Ela estava já morrendo Então não escondam Não escondam Lute Vai Foi diagnosticado Vai fazer Seu tratamento Passa É difícil Mas passa Eu estou aqui Graças a Deus Feliz Muito feliz Por estar morando Em São Felipe Que é a minha cidade Que eu adotei E eu quero Seguir assim Feliz da vida E curada Estamos encerrando Mais uma edição Do programa De frente com a gestão Quero agradecer a todos E acompanhe a gente Que breve Terá mais uma edição Do programa E aqui estou Com as minhas queridas alunas Do curso técnico De enfermagem Azorá de Bonfim Representando toda A equipe de estagiários Dessa instituição E assim Hoje cada uma delas Vai trazer aqui Para vocês Internautas Uma mensagem De motivação Na luta Contra o câncer De mama Valorize a sua vida E faça seu autoexame Cuide-se Que você encontre Motivos para amar E se cuidar Prevenir É uma das melhores Formas de lutar Lute Se conheça Se ame E se cuide E é isso aí pessoal Todas nós Juntas Na luta Contra o câncer De mama E o câncer De colo De útero Que você encontrou A luta Que você encontrou Que você encontrou E o câncer De uma das melhores